Eu acho que é aqui, chegamos na terra prometida Chegamos, chegamos, e agora precisamos explorar todo esse novo lugar Nossa, eu não acredito que acabou o combustível do nosso helicóptero bem aqui Tivemos que fazer um super pouso de emergência Precisamos fazer mais combustível, encontrar combustível, encontrar alguma casa, algum vilarejo, alguma coisa assim Vamos precisar de recursos Tá, mas primeiro precisamos descobrir como descer daqui, você desceu Ai, eu desci, corre, 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 estou me atacando, tem muitas coisas aqui nessa floresta que me atacam Esquecemos de pegar comida, eu estou sem comida E agora? Eu estou quase ficando machucado aqui, eu só estou com quatro corações Não, 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 precisamos andar juntos, porque se aparecer um monstro aqui, a gente vai derrotar ele E qual foi a nossa missão, Loppers? A nossa missão foi a mais incrível de todas, contra um super apocalipse zumbi Nossa, é verdade! E o general nos mandou aqui pra poder ver se a gente limpava toda essa área, né? Precisamos limpar tudo, 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 não deixar nada Ei, tem uma pessoa aqui, tem uma pessoa aqui Ah, será que é um infiltrado? Mas tem outras pessoas ali na frente Eu estou vendo a vila Eu estou vendo a vila Que vila? Lá no fundo É sério? Tem uma vila ali? Mas está bem longe Ah, eu estou vendo agora, agora eu vi Eu estou morrendo de fome Ah, eu também estou com fome, será que lá vai ter comida? Lá pode ter algum recurso, mas precisamos voltar Porque é ali que está o nosso helicóptero Ah, é mesmo A gente não pode se perder aqui nessa floresta, né? Olha na esquerda Olha o tamanho dessa floresta densa Nossa, eu que não vou entrar ali Vamos passar na vila Tentar pegar um pouco de alimento E já voltar pra lá Então tá, tomara que tenha alguma coisa Tem moradores pelo menos E eu acho que são moradores medievais, sabia? Tem plantação de milho aqui Eu vou pegar um pouco E eu vou pegar um pouco de batata Eu já tenho comida suficiente Eu acho que eu já vou voltar Porque se ficar de noite A gente ir longe do helicóptero Não vai ser nada bom Então tá, eu peguei um pouco de batata E já estou voltando também, correndo Eu também, eu estou atrás de você Pode ir Estou aqui, ó Vamos rápido, vamos rápido Estou comendo, estou comendo Ai, essa batata Tem um milho aqui Eu me dá um milho, eu me dá um milho Então, o milho é muito bom Pega um pouco E eu vou continuar correndo Vai que algum monstro ataca o nosso helicóptero É mesmo, não podemos perder o nosso helicóptero Vem rápido, vem rápido Eu estou indo, eu estou indo Não olha pra trás, corre Olha o nosso helicóptero ali Vai, ele tá ali Parece que ele está em segurança Em cima da árvore É, mas aquela árvore ali Parece que ela tem veneno Hum, vem, vem Precisamos andar junto Olha ali Ah não, eu acho que é só um morador Nativo Aqui tem vários nativos também Ei, espera Por que tem um negócio invisível aqui, você viu? Olha, parece ser uma grade Uma caixa Parece ser um baú Será que é super-vindos? Eu não sei Será que a gente pode abrir? Nossa, olha o tanto de itens Nossa Tem muita coisa legal aqui, Lopers Como assim é isso? Tem armadura É muito estranho Tem folha de camuflagem também Espera, então quer dizer que tem um monte de folhas? Quer dizer que essas folhas estavam aqui antes? Eu acho que foi o comandante que mandou essa caixa de munição Caiu do céu? É, eu acho que sim E por que tem um arco aqui? Será que funciona esse arco? É equipamentos Porque ele recebeu nossa mensagem Estamos com força algum Ah, esse arco ele é muito forte, parece Nossa, então vamos agora fazer uma base Pra passar a primeira noite aqui De folhas mesmo? É, porque a folha se camufla Ninguém vai atacar um lugar com folha Ah, é verdade A gente vai ficar bem camuflado aqui, né? Vamos fazer uma super base Mas a diferença é que vai ser uma base de folha protegida Ah, entendi Vamos então, vamos então Deixa eu quebrar Colocar tudo aqui O chão vai ser de folhas também? O chão vai ser de grama mesmo Pode deixar de grama Aqui, só temos que quebrar É, os matos que estão ali dentro Eu vou quebrar Pode deixar comigo que eu vou quebrar tudo Prontinho E aqui já está aumentado Agora eu vou colocar um detector aqui Pra essa porta abrir Somente com o meu rosto Eu quero ver Ei, eu ganhei um negócio aqui muito estranho Pra que será que serve? O que? Olha só Cadê? Olha que legal O que é isso? Não, isso é uma sentinela É uma sentinela? O que que ela faz? É basicamente uma metralhadora Que fica aqui parada E quando vir o monstro Ela atira automático Isso é muito bom A gente vai ficar mais seguro Vamos ficar muito mais protegida Ah, e ela está atirando, parece? Não, foi eu mesmo Ah tá, foi você Vem, vem, vem Que susto Eu vou colocar aqui alguns alarmes Assim E algumas sirenes aqui também Sensores, laser E sirene Isso mesmo Tá funcionando Tá funcionando Vamos subir ainda mais essa torre Eu estou subindo A nossa base Olha como está ficando Mas será que a folha é tão resistente assim? É, ela só não é muito boa com fogo Mas a nossa ideia aqui É se camuflar E os monstros da floresta ali da frente Achar que isso daqui ainda é floresta E se passar um furacão? Não, mas nessa região não tem furacões E agora? Ah, mas se passar um furacão e levar embora? Não, mas não vai Eu acho que não vai Ah, tomar então que não passe nenhum tipo de furacão Se passar furacão vai levar tudo Vai mesmo Ah, o nosso teto vai ser de folhas também? Vai ser tudo folha Nossa, é muito confuso o teto de folhas Coloquei aqui Só vai faltar preencher essa parte Tá bom, tá bom Tô preenchendo Olha que legal Nossa, tá ficando muito legal E o nosso helicóptero? Tem um helicóptero também O helicóptero tá ali ainda Tá ficando de noite Precisamos se apressar Ah, qual será que vai ser o monstro que o general mandou pra gente? Ele vai mandar monstro? Não era Pro nosso treinamento Ele disse que nessa floresta tem um monstro Ah, nossa região Será que é aquela floresta O monstro da floresta Aquela floresta na esquerda que eu tinha mostrado? Só pode vir de lá Ele falou que é um monstro muito perigoso Que gosta de devorar os caçadores Mas a gente não é caçador A gente é o que? A gente é... Faz parte da força do exército Da força secreta do exército Exatamente Então ele não vai caçar a gente Porque não somos caçadores Ai, é mesmo Tomara então Você trouxe tochas, né? Eu tenho Mas aqui nas folhas não dá pra iluminar Ah, isso é um problema A gente vai ter que colocar algum bloco aí A nossa base está 100% pronta e segura Eu vou colocar agora Pra finalizar Uma câmera de segurança Tá, coloca a câmera de segurança então Bem aqui E prontinho Pronto Ihul Já tá bem clareado Vou colocar alguns alarmes aqui também Pronto E agora eu vou ficar aqui Protegendo Eu vou ficar do lado de cá também protegendo Ai, o que que tá acontecendo? Eu acho que eu vou dormir O quê? Que barulho é esse? Alguém na porta Lopers? Era um grilo Era um grilo Ah, era um grilo Ainda bem que era um grilo Tá bom Enquanto você dorme Eu vou fazer a guarda aqui, tá? Você vai fazer a guarda Mas toma cuidado Qual a guarda você grita? Espera, espera, espera Eu tinha uma ideia melhor Me ajuda a colocar mais aqui, ó Aonde? Aonde? Tá vendo ali? Eu precisava tirar esse daqui, ó Colocar assim Sobe aqui Tô indo O quê? Ah, boa ideia Porque aí eu não vou conseguir fazer a guarda de todos os lugares Eu tô sem esses blocos Eu vou colocando a sirene Tá, pode ir colocando a sirene Agora sim eu vou conseguir fazer a guarda melhor Aqui Aqui Nossa Olha o barulho que faz Pronto Aí agora eu vou colocar um montão de folhas aqui Pra proteger ainda mais E eu vou conseguir fazer a guarda daqui, ó E eu vou tirar um cochilo Ah, não, 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 não Então tá bom, Lopers Enquanto você tira o cochilo Eu vou fazer a guarda de tudo Ah, não tem nada por aqui Ai, tem uma pessoa ali Mas eu acho que é Aqueles fantasmas da manhã Espera, eu tô ouvindo algum barulho estranho Lopers? Ah, não É o Lopers roncando Lopers, você ronca muito alto Já falei pra você parar de roncar Ai, que barulho é esse? Que barulho é esse? Oh, acorda, acorda Ah, o quê? Que barulho é esse? Que barulho? Eu tô escutando também Eu acho que é lá fora Parece que tinha caído alguma coisa Uma porta abrindo Alguma coisa assim Ah E fica protegendo a porta Eu vou proteger a porta Deve ser ali embaixo Proteja a porta Eu vou proteger a parte de cima Essas fechaduras enferrujadas Será que tem alguém aqui? Não, aqui não tem ninguém Você está com as maçãs? Estou, estou Está com o arco também? Não vamos usar essa arma aqui não Porque ela não é muito efetiva Tá, eu tô tentando achar Olha, alguma coisa aqui Mas não tem nada Ela não desrespeita Não, olha ali Tem um monstro ali Aonde? Eu já ouvi falar Ali, naquele canto Que monstro é aquele, Lopers? Eu já ouvi falar Esse monstro da floresta É o Curupira É o Curupira esse aqui? É o Curupira Malvado Nossa Ataca ele Ataca ele Nossa, ele é muito forte Ele está me dando efeitos Vai na espada Vem Nossa, ele é muito poderoso Ele está me dando muitos efeitos Ataca ele Tem alguém me atacando Me também De vários lados diferentes É ele Ele é muito forte Ele é um caçador Ele é muito forte Eu vou no arco Toma Olha como ele me joga para longe Ele também me ataca muito de longe Como ele faz isso? Eu não sei Ele é muito forte Pronto, acertei Ah, não consegui encostar nele Acertei ele Flecha Super forte Vai Aí, acertei Tô acertando muito ele Eu também Vamos Vai, prende ele aqui no canto Ele ficou fraquinho Ele ficou fraquinho Eu já sei Eu tinha uma ideia Vai atacando ele Vai atacando ele Ele não deixa Eu tô tentando Vamos colocar ele na armadilha Vai, vai Agora ele não vai conseguir Prende ele com folha Aqui na parede Ah, é o cupim Que tá me atacando Não, ele não deixou Chegar perto Coloca ele no buraco Isso Eu não consigo Não Ele tá muito longe Ele me jogou pra longe Agora você vai ver Joga ele aqui no buraco Joga ele aqui no buraco Agora Vai Ele não caiu Caiu Ele caiu É agora É eu e ele É eu e ele Vamos, vamos Faz uma cobertura em volta Isso Vamos Vamos, ataca ele Ataca ele Nossa, ele é muito forte Ele é muito forte Ele me jogou pra fora Derrotei ele Eita Derrotamos Derrotamos o Kurupira Nossa, ele era muito poderoso Você viu Volta pra base Volta pra base Eu tava muito longe dele Ele já me atacava Ele é muito forte Você viu que ele é todo camuflado também Sim Eu já sei Tive uma ideia Apaga as luzes Apaga as luzes Apaga tudo Isso tá atraindo Apaga todas as luzes Eu vou lá em cima Apagar de cima Tá bom Tá, tira tudo Tira tudo Mas o que importa É que a nossa base Conseguiu existir E já sei Eu vou dar uma olhada aqui Nas câmeras de segurança Tem alguma câmera de segurança aqui? Hum, deixa eu ver Aqui tem uma aqui, ó Aqui foi onde ele nasceu, não foi? É, foi bem aí Tá, a gente precisava colocar uma câmera de segurança aqui Eu já sei Vou colocar Coloca Aqui, pronto Lopers Eu acho que ele tá aqui Tem formigas aí Ah não, é formiga, é formiga Que susto Aqui, aqui Vem, saiba aqui Sabe aqui Espera Eu acho que ele foi embora Ele não vai mais soltar Liguei, liguei a câmera de segurança Agora podemos subir Vamos Eu vou entrar aqui na porta Ei, tem a porta Você sabe disso, né? Ah, eu sei Pronto, pronto Agora eu vou conseguir vigiar A câmera de segurança É, pelo jeito até agora Não tem mais ninguém ali É, eu acho que agora sim Eu posso tirar um cochilo em paz Ah, e eu também Tchau, tchau Tchau, tchau.